Olá, amantes dos motorizadinhos. Hoje o vídeo que eu vou fazer, olha, até é complicado falar sobre isso, mas é... eu vou ter que provar algumas coisas, né? É difícil isso, mas eu vou fazer. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo, eu já tenho dois vídeos no canal sobre Scania 113, e há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando o que significava a nomenclatura 113, só recapitulando, que é 11 litros do motor terceira geração, ensinei como seria o 111, o 112, o 142, o 143, para a pessoa saber identificar. Disse que o H significava 4x2 e que o E significava 6x4. Bom, o exemplar que eu mostrei lá não tinha intercooler. Bom, pois bem, nossa, isso causou uma polêmica gigantesca, tá? Muito comentário, foi o vídeo, é o vídeo mais assistido do meu canal, né? Então, tá fazendo sucesso, só que tem um pessoal que eu não sei o que eles querem dizer com os comentários. Geralmente, quem faz um comentário pejorativo usa palavrão, né? Eu já vou falar nisso aí, né? Gente, palavrão, deixa pras discussões, deixa pra falar no bar, né? Num canal de conhecimento técnico, usar palavrão e me xingar, você vai estar perdendo o seu tempo, tá? Eu não vou assimilar aquilo ali como uma ofensa, tá? Eu simplesmente venho mostrar agora que as informações que eu dou no canal, elas são de muitos anos de pesquisa, muitos anos de experiência na área de caminhão, muitos anos de experiência como mecânico, tá? E muitas pessoas acham que eu tô falando da boca pra fora, tá? Eu tenho um bom acervo de material, algumas coisas xerocadas, algumas coisas oficiais da Scania, tá? Não é que eu não erre, posso vir a errar. Sim, eu acredito que o princípio do conhecimento, ele se dá você sabendo que você pode estar errado, tá? Mas, se você não estiver errado, você vai tentar provar que você está certo. Bom, eu falei lá sobre o 113 sem intercooler, tá? Ele pode ter sido tirado, mas ele pode sair de fábrica sem. Existe, existe sim Scania 113 sem intercooler, que saiu de fábrica sem intercooler, tá? Vamos pegar uma base técnica? Não sou eu que tô falando agora. Vamos olhar aqui, olha aí. Manual de operação. Pode manter um pouco mais a distância. Mais a distância. Manual de operação. De motor industrial, isso aqui, é uma outra área que eu posso falar pra vocês dos motores estacionários Scania, tá? Esse aqui que eu tô procurado. Bom, aqui tem de bomba injetora, aqui tem de injeção eletrônica, tem... Tem isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Ó, olha aqui. Olha aqui. Esse aqui é oficial Scania, tá? Olha aqui. Isso aqui não é uma copa, isso aqui. Olha aqui. Esse aqui. Será que o pessoal vai gostar do dia que eu falar desse motorzinho aqui? Olha aqui, né? Tá, mas o problema não é... Não deu nem Scania, não deu no 143. Deu no 113. Isso aqui é uma coisa xerocada, tá? Muitos do material meu é xerocado e algumas coisas são oficiais, presentes. E, bom, é anos de busca aí pra ter esse tipo de acervo. Scania 113H. Vamos ver se ele saiu sem intercooler original. Vamos ver aqui o... Vamos ver o folder explicativo técnico dele. Na terceira página, nós temos... Vem aqui. Tenta focar agora, só, tá? Hum... Tem que dar pra ler. Motores. Aqui nós temos quatro tipos de motores do... Três do 113, um do 143. Eu fiz um vídeo ali onde eu já expliquei. Quando é DS, é só turbinado. Quando é DSC, é turbinado e intercoolado, tá? 11 litros, o 113. 14 litros, o 143. Nos itens está aqui. Diesel, quatro tempo, equipado com turbo compressor. Equipado com intercooler. Resfriador de ar. Na área de admissão, tipo ar-ar. Tá? Porque tem ar-água nos industriais. Isso é outro. Vamos lá. Olha aqui. Esse quadradinho diz quando tem. Tá? Esse risquinho diz quando não tem. Tá? Ou seja... Olha. Tem... Tem... É diesel. Tem turbina. Esse modelo aqui não tem intercooler. É o modelo 310. Tá? Olha aqui. Tem... O 320 tem. O 363, que é o 360, comumente chamado, tem. E o V8, então, 450, tem. Esse não tem. Oh! Mas e agora? Como é que vamos xingar quem? Pessoal, pessoal, desculpa aí quem assiste o meu canal. Eu quero me esforçar pra passar o meu conhecimento pra quem gosta de caminhão realmente e quer ter um conhecimento, tá? Mas pra vocês que ficam xingando nos comentários, agora, pega, liga lá pra São Bernardo do Campo ou pra Suécia e xinga eles, beleza? Valeu! Vai, é Renardo! E aí